A área foi isolada pelos bombeiros. A destruição foi total. Dentro da loja não sobrou nada, só um monte de ferro retorcido. Em alguns pontos ainda tinha fumaça. O incêndio durou cerca de uma hora, o que foi o suficiente para fazer todo esse estrago. A loja vendia equipamentos de som e eletroeletrônicos, voltados para a sonorização. Outra loja também foi atingida pelas chamas. Os vizinhos tiveram que colocar tudo no meio da rua. Bom, e por conta do incêndio, o trânsito aqui na rua Luiz Domingues, onde ficam as lojas, está bem confuso. Até um princípio de congestionamento. Ainda não se sabe o que foi que ocasionou esse incêndio, que segundo os vizinhos começou ainda de madrugada. O que se sabe é que o incêndio consumiu toda uma loja e na outra loja que também foi atingida pelo fogo foi apenas o estoque. Nessas imagens feitas pelo celular dá para se ter uma ideia do tamanho das chamas e de como elas destruíram tudo. O fogo ficou bem alto. Ainda estava escuro quando os bombeiros foram acionados. E à medida que as chamas eram controladas, uma extensa fumaça preta se formava. Para quem trabalha por perto, ficou a preocupação e o lamento pelo prejuízo. Prejuízo grande. Total. Aí foi perda total. O Ricardo mora num prédio próximo e acordou assustado com o barulho das chamas. Eu moro aqui ao lado, né? E aí de madrugada eu acordei com um som estranho. E aí achei que era chuva, quando olhei estava pegando fogo. Aí nós saímos e ao lado já estava realmente tudo bem destruído. Nenhum dos donos das lojas envolvidas no incêndio quis falar sobre o assunto. Os prejuízos ainda vão ser calculados. O corpo de bombeiros ainda vai periciar o local e dar o laudo apontando o motivo do fogo.